Música Um momento natalino que por si só, ele é todos reivindicados como um momento de idade, de alma, de abraçamento entre as famílias, entre as pessoas, entre os amigos, entre os funcionários de uma mesma fábrica entre os servidores, enfim, em todos os agrupamentos E efetivamente há muitos que não podem participar como deveriam, como merecem nesse momento Porque as condições econômicas vão para o Pernambuco Não pode fazer a sua fé, a sua ceia, uma simbologia merecida O Guadu Natal de Luz é pra mim a impressão mais real De que o professor Gino Neto, e aí quero muito prazer, o doutor Zé Hino Dantas Que é uma pessoa que abraça essa causa, que ajuda em nome dele e toda a equipe organizadora Em que inclui essas pessoas mais humildes, traz para esse sentimento Para ser os atores principais de Pernambuco, que são jovens, crianças, senhoras, senhores dos programas sociais do Guaduco Esses que são os atores principais que fazem essa causa Para quem? Para a grande maioria dos que também não poderiam Ou não teriam, ou não tem, ou não dispõem de condições para fazer isso Então o deputado sendo protagonista de uma festa coletiva, de uma festa geral De uma festa que empolga a todos e que permite, sobretudo, a todos que possam dar a participar Meus parabéns, aprofito a Gino Neto, meus parabéns ao doutor Zé Hino Dantas Meus parabéns a todos que participam desse belo trabalho, dessa bela festa Que já se transforma numa tradição e que, indiscutivamente, é um belo exemplo a seguir Meus parabéns e um feliz Natal, um ano novo, um filho de muita alegria Sobre tudo, para você, meu querido irmão, meu querido irmão em Guaduco